Pra que tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo o meu pensar E esquadrinhas o meu coração Em vão seria se eu tentasse te enganar Mas com sinceridade vou falar Da minha verdadeira condição Eu sou um pecador em busca de perdão Lutando contra o próprio coração O meu maior desejo é te encontrar Vem me tocar Não posso mais viver longe de ti Senhor, por isso eu digo Eis-me aqui Não viva eu Mas vem viver em mim Pra que tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo o meu pensar E esquadrinhas o meu coração Em vão seria se eu tentasse te enganar Mas com sinceridade vou falar Da minha verdadeira condição Eu sou um pecador em busca de perdão Lutando contra o próprio coração O meu maior desejo é te encontrar Vem me tocar Não posso mais viver longe de ti Senhor, por isso eu digo Eis-me aqui Não viva eu Mas vem viver em mim Mas vem viver em mim Mas vem viver em mim Não vou mais viver em mim C março만 Não vou mais viver em mim Legenda Adriana Zanotto